Música Fala rapaziada, boa pra nós, tá me iniciando pra mais um videozão, certo? Quarto, tô naquele naipe, se liga só, já tô com o guincho aqui, já tem um carango ali, hein? O bagulho é o seguinte rapaziada, eu passei nesse posto aqui só pra dar uma abastecida no caminhão Já vou imbicar ali no leilão rapaziada, o bagulho é o seguinte Eu ia falar pra vocês mano, mas eu acabei esquecendo de avisar nos vídeos passados Eu tinha comprado uma BMW no leilão, uma F800 rapaziada Daí hoje eu tô indo buscar ela ali, entendeu? Então o bagulho é o seguinte moleque, lançamos uma F800 no leilão, de leilão né E agora vai viver rapaziada, a moto tá meio destruidinha Mas é daquele jeito né mano, ela vai pegar, vai dar um talento Vai deixar a moto daquele jeitão que vocês gostam E é isso aí, certo meus parceiros? Então de começo você já vai deixando seu like, se inscreve no canal pra fortalecer o nosso serviço, demorou? Deixa seu comentário também que é muito importante Deixa um comentário se você gostou da F8 ou não, demorou? Então não pula nenhuma parte do vídeo, ó, já estamos até chegando aqui, ó Leilão do parceiro, certo? Então vamos vir buscar essa moto mano Vamos levar ela lá pra casa E ela tem algumas coisas pra fazer, inclusive o motor mano Ela tá logo fumando rapaziada Então eu vou mostrar a moto ali pra vocês já já Certo? Já tô com um carro aqui, esse carro aqui é de outro cliente É, também é de leilão Não vim buscar nesse, fui buscar em outro leilão Só que esse carro aqui não é meu, é de cliente Tô fazendo só um frete pro cara E é isso aí Já estamos chegando aqui quase mano, ó Vim de manhãzinha fazer esse tramp logo Pra... porque mais tarde rapaziada Eu vou numa agência mano Vou numa agência ali ver algum foguete novo, tá ligado? Um foguete que eu falo é alguma moto De alta cilindrada Certo? Então vai acompanhando aqui 7 horas da noite tem vídeo aqui novamente no canal Já fortalece nós Aí já fica... já fica esperto Já ativa o sininho É assim que sair o videozão moleque Você vai ser o primeiro a assistir Beleza? Então a gente só vai fazer a retirada aqui da F800 Colocar ela na caçamba do... Do guincho, né? Colocar no guincho aqui E partir lá pra casa Ó, deixa eu ver Aqui não Ou é aqui mesmo, ó Parece que ela já tá ali Deixa eu já virar o caminhão Deixar no esquema E é isso Calma aí rapaziada Faz um 10 aí que eu já volto com vocês, hein? Aí família Já fechei negócio lá com o meu colega ali, certo? O bagulho já tá tudo no esquema E se liga só F800 Tá toda destruidinha aí, ó Tem umas partes dela que precisa fazer Mas eu vou mostrar com mais detalhes Quando eu chegar em casa, demorou? Eu vou deixar esse carro lá na casa do moleque já E aí a moto vai levar pra casa, mano Tem algumas coisas nela pra fazer Mas é isso aí Vai acompanhando rapaziada Vamos partir pra casa E vambora Aí família Já tô metendo marcha aqui Já chegando quase em casa E é isso aí, mano Vim botando pressão no bicho Vambora rapaziada O caminhãozão tá aqui, ó Firme e forte Tô com a F800 Então família Essa moto aqui é uma BMW F800 Adventure, tá ligado? Ela é 2018, mano A moto é louca, rapaziada Consegui pegar num preço muito acessível, né? Num precinho bom Mas é isso, mano E como eu falei pra vocês Ainda vou lançar mais outro foguete, mano Essa F800 aqui é só pra nós fazer um dinheiro, certo? Vou ficar com ela alguns dias Mas é só pra nós fazer mais um dinheiro Porque eu quero pegar um foguetão monstro Eu vou na agência ali, mano Daqui da cidade mesmo Vou ver algumas motos que tem ali pra vender Esse é do meu agrado Eu tinha deixado uma enquete na comunidade, tá ligado? Pra galera votar na moto Que... No foguete mais top aí, né? E eu particularmente, rapaziada Tava querendo muito uma Tiger 800 Faz tempo que eu não pego uma, hein? Então, não sei Vamos ver aí Mas vai de acordo aí com o que vocês votarem, né? De acordo com o que vocês votarem, eu pego Vambora que nós já estamos quase chegando aqui em casa Aí eu vou ver se ainda hoje eu vou na correria dessas peças aqui da F800 Já está artinha ali Nós já vamos logo na xixa Vai lá no centrão E ver se nós achamos algumas peças, não é? É isso, rapaziada Ó, já chegamos aqui em casa Agora eu vou estacionar o caminhão aqui Tirar esse bagulho de cima E já voltei com vocês Vamos ali rapidão, rapaziada Só deixar o carro do moleque aqui na rua de trás, ó A Hilux dele já está batida, tá ligado? Eu peguei de leilão esse carro aqui, mano Vamos deixar aqui, ó Ainda bem que o carro está zero, rapaziada Só o para-choque e alguns negócios tem que trocar Mas fora isso O carro está novo, filho Só deixar aqui, ó O moleque mora aqui Deixar o carro aqui Aproveitar que o moleque não está em casa, né, mano? Vamos deixar o carro em cima da calçada ali Depois o bichão só vem e guarda na garagem Morou O Bob tem até alarme, tranca, tem tudo, mano Partiu Ah, era, ó Alarmizão Novo Vamos lá, rapaziada Vou mostrar para vocês a F800 Antes de nós finalizar o videozão E partiu, moleque Vamos embora Já arrumei a GoPro aqui, né Para deixar um pouco mais próximo a câmera Você ligar só O caminhãozão está ali E dá uma atenção, rapaziada Ó, saveirinho Startona Aí, família Pegamos a F800 Essa aqui, mano Está nova, rapaziada Só tem uns negócios aí para trocar Mano, esse lente rosa aqui Dessa... Sei lá O que é isso, mano? Está vendo? A lente da seta A lente do milha Está feio, hein? Ó, o bico dela está quebrado Tem uma parte do painel, ó Ela tem tipo uma grade aqui na frente também Não tem Tem que comprar uns negocinhos para ela, rapaziada Os ferros dela, ó Essa moto, ela tem uns ferros, tá ligado? Ó a rabita do bagulho Escapamento dela está... Tem umas partes que estão arranhadas Ela está fumando Mas fora isso, família A moto está funcionando, tá ligado? Ela está andando Mas se ficar andando por muito tempo vai zoar Ó, a carenagem aqui também, ó A carenagem quebrada, tá ligado? É umas peças aí que tem que trocar Vou ver se eu já corro atrás desse bagulho aí Mas é isso, mano F800 está aí, ó Nas pistas Conseguimos comprar, ó Manopla, tá vendo? Aqui, ó, no manete Manopla dela, ó Está toda zoada Mas não vai arrumar, rapaziada Não vai arrumar o motinho aí E é isso aí Gostaram da F800, mano? Comenta aí para mim que está sabendo Vai vir projetão aí na nave Vou ver se eu vou atrás das correrias das peças agora Mais tarde vou lá no... Na agência ali do parceiro Se nós acharmos algum foguetão E é isso Vou sacar do startão de manobras agora E partiu, rapaziada Partiu, rapaziada É isso, mano Vou finalizar o videozão por aqui, certo? Ó Já fortalece nós Já deixa seu like, se inscreve no canal E tamo junto, rapaziada Vai vir projeto aí na F800 Então já fica esperto aí, hein? Não pula nenhuma parte do vídeo Não pula nada Não esquece de ativar a notificação do vídeo E é isso, rapaziada Forte abraço Tamo juntão E até a próxima Valeu, falou e fui É nóis Tô, mac Beat fica me ligando As sete Cravejado brilha no meu Rolex Ela gosta do par porque eu tô mó break E você gostou?